Minha maior felicidade Porque dancei na sua dança, bailei no seu bailado Você é meu orgulho, eu sou teu namorado Minha princesa, minha deusa, sem palavras pra poder dizer Dancei na sua dança, bailei no seu bailado Você é meu orgulho, eu sou teu namorado Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Menina, adoro teu jeitinho Já não estou sozinho Nem penso e vou falar Menina 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 Adoro teu jeitinho Já não estou sozinho Nem penso e vou falar Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Minha maior felicidade é você Seu corpo é quente e tão caliente Por quê? Dancei na sua dança Bailei no seu bailado Você é meu orgulho Eu sou teu namorado Minha princesa, minha deusa Sem palavras pra poder dizer Dancei na sua dança Bailei no seu bailado Você é meu orgulho Eu sou teu namorado Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Mas o que vai bem, tudo que vem vai Me chama de papai Menina, adoro teu jeitinho Já não estou sozinho Nem penso e vou falar, menina Menina, adoro teu jeitinho Já não estou sozinho Nem penso e vou falar, mas o que vai, vem, vem, vai Me chama de papai, mas o que vai, vem, vem, vai Me chama de papai, mas o que vai, vem, vem, vai Me chama de papai, mas o que vai, vem, vem, vai